Seria rota de fuga, tava um Deus nos acuda O coração ressecado, querendo um banho de chuva Mas alinhou o sentimento, costurando aqui por dentro O laço encheu de fios, virou um nó, anel de paixão Me beija em modo intenso, conversa com meu silêncio Cinema, gente, se entende, comédia, drama ou suspense Queria mesmo só molhar os pés, mas veio a maré, fez tudo transbordar Pro mar, amar, lugar que aquece o sentimento, sua pele já virou meu lugar Pro mar, amar, lugar que aquece o sentimento Sua pele já virou meu lugar A sua pele já virou meu lugar Seria rota de fuga, tava um Deus nos acuda O coração ressecado, querendo um banho de chuva Mas alinhou o sentimento, costurando aqui por dentro O laço encheu de fios, virou um nó, anel de paixão Me beija em modo intenso, conversa com meu silêncio Cinema, gente, se entende, comédia, drama ou suspense Queria mesmo só molhar os pés, mas veio a maré, fez tudo transbordar Pro mar, amar, lugar que aquece o sentimento Sua pele já virou meu lugar Pro mar, amar, lugar que aquece o sentimento Sua pele já virou meu lugar Pro mar amar lugar que aquece o sentimento Sua pele já virou meu lugar A 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 sua pele virou meu lugar